Falando em gírias, né, que é uma linguagem muito usada por adolescentes, a gente vai conversar sobre eles também, né? Eu tô recebendo aqui a Maria dos Reis, que é ebiatra, doutora e especialidade médica que cuida dos adolescentes. E também a Vitória, que tem 16 anos, que veio aqui representar a categoria dos adolescentes, né? Tudo bem, doutora? Tudo bem. Seja bem-vinda, bem-vinda, Vitória. Obrigada. Que gíria vocês falam? Você fala muita gíria, Vitória, o dia inteiro? Tipo assim. Tipo como? Tipo que gíria? Tipo, é cara. Cara? É mais o tipo assim. Tudo é tipo assim. Ai, meu Deus. E na hora de escrever, você também escreve. Tipo. Escreve o tipo, vai junto, né? A doutora tem uma linguagem mais formal, com certeza, até por conta da profissão, mas você usa alguma coisa? Eu tava escutando aí a introdução do programa, eu acho que eu uso pouco, mas tipo assim, eu acho que é de todo mundo, eu acho que eu falo. E tem também uma coisa que eu acho que é daqui, eu sou de São Paulo, mas já tô há bastante tempo em Rio Preto, que você termina uma frase afirmativa e coloca, não é? Não é? Então assim, é meio descabida, não faz sentido você colocar o não é no final dessa frase, mas eu uso com frequência. E eu quero fazer uma correção aqui, que eu errei o seu nome no comecinho, né? É Ana Maria dos Reis Toledo, tá bom, doutora Ebiatra? Doutora, eu não sabia, Ebiatra cuida dos adolescentes? É uma especialidade médica? Eu não sei se você em casa conhecia essa especialidade, mas olha que bacana. Tanto da parte de saúde, quanto de comportamento? Então, a Ebiatria, ela é uma especialização, eu sou pediatra de formação básica e quando eu terminei a pediatria, eu me especializei em medicina do adolescente, que é a Ebiatria. Então é uma área da medicina que cuida de indivíduos entre os 10 e os 20 anos de idade e aborda as questões, tanto físicas, né? As mudanças corporais, o aparecimento das características sexuais secundárias e também os problemas de saúde de forma geral, igual o pediatra. Agora, claro que não tem como a gente se isentar da questão comportamental, né? Então o Ebiatra, ele é um profissional que tem esse cuidado e tem uma formação, né? Dentro da minha formação, eu tenho uma formação psicanalítica, é básica, né? Não sou especialista da área, mas eu sei pelo menos discernir aquilo que faz parte da síndrome da adolescência normal e aquilo que foge do contexto da normalidade e merece um encaminhamento específico. Muito bem. Agora, Vitória, não vou nem comparar a sua adolescência com a minha adolescência, Vitória, porque, ó, muita coisa mudou. Então, assim, eu vou até falar, não vou perguntar pra Vitória como que é ser uma adolescente, porque eu já fui, né? Mas muito diferente, eu acho que de uma geração pra outra as coisas estão mudando demais, né? Nos dias de hoje, como é ser uma adolescente, Vitória? A parte mais bacana de aproveitar essa fase e os maiores conflitos internos que você tem? Eu percebi que eu tinha entrado na adolescência, assim que eu vi algumas partes do meu corpo mudando. E aí eu peguei e também foi quando eu vi que as brincadeiras de criança já não faziam mais sentido pra mim. Seus interesses mudaram? Sim. Hoje em dia é mais a tecnologia, não é mais a brincadeira de ficar na rua até tarde. Hoje, o jovem procura mais a tecnologia. E com quantos anos você começou a perceber essas mudanças aí de comportamento? Com 11 anos. 11 anos? Sim. A adolescência começa nos... Então, por definição da Organização Mundial de Saúde é dos 10 aos 20. Nossa, então eu saí faz um ano. Olha! 21, né? Vou fazer 21 dia 20 agora. A média, né, da entrada na puberdade é por volta dos 10 anos no sexo feminino, que é quando aparece o broto mamário. Tá. É o primeiro sinal da puberdade feminina, é o aparecimento do broto mamário. E no sexo masculino é um pouquinho mais difícil pro menino perceber, e pra gente perceber também, os pais, porque é o aumento do testículo. O pelo, nós não consideramos o pelo como um marcador de puberdade, porque algumas crianças podem ter pelo, odor axilar, que é o cheirinho, né, e espinha, sem que isso signifique o início da puberdade. Então, a puberdade é marcada pelo broto mamário na menina e o aumento do testículo no menino. 10 anos broto mamário média e aumento do testículo por volta dos 11,5, 12 anos. E olha, eu tenho filho adolescente, e a gente tá conversando sobre tudo isso, e às vezes eu falo pra ele, Miguel, como você tá chato. Para, pelo amor de Deus, para de falar, ah, 5 minutos, né? E você sente, você sente isso com vocês, você tem umas crises assim de chatice, depois no outro dia você tá meiguinha demais, no outro dia você tá irritada, ansiosa, pé da vida, no outro dia tá tudo paz e amor. Você também é assim ou eu preciso conversar lá em casa? Não, é uma forma do adolescente se expressar até, né, que tem dia que a gente tá todo estressado, que a gente não quer falar com ninguém, quer ficar só na nossa, e tem dia que a gente tá todo paz, todo... Muito bem, daqui a pouco eu vou falar com você, doutora, por que que isso acontece, tá? Por que que essa oscilação é tão grande? Porque eu tenho certeza que em casa tem muito pai e mãe com filhos adolescentes, e a gente sabe que a gente quer o melhor pra eles, né? Mas o que que a gente pode fazer pra melhorar essa convivência e também saber quais são, pela saúde do adolescente, quais são os pontos que a gente tem que tomar mais atenção também, se existe algum exame, se precisa ser feito, tanto o menino quanto a menina, tá? Já volto pra bater papo aqui, e agora vamos falar mais sobre os adolescentes aqui, que eu quero conversar com a Vitória. Vitória, você usou aparelho? Sim. Usou? Sim. Por muito tempo? Durante 4 meses. É? 4 meses. Você gostou ou você não... mas foi bom o resultado final, mas usar foi difícil? É, usar foi um pouco difícil, sim. Ah, né? Aquela coisa toda, né? Depois, no final, eu gostei. Muito bem. Doutora, me fala uma coisa, quais são os principais pontos que a mãe de um adolescente tem que pensar, o pai de um adolescente, na hora de levá-lo pro médico? O que pode mais acontecer no organismo deles nessa idade? Então, eu acho assim, a continuidade do tratamento, primeiro, sair do pediatra e pra onde? Tem que seguir um acompanhamento com o médico. Então, consulta de rotina, exame de rotina, considerando que a adolescência fase... Uma das fases mais importantes de crescimento do ser humano, imagina que eles cresciam em torno de 4 a 6 centímetros por ano, o adolescente chega a crescer 12 centímetros num ano no estirão da puberdade. Então, necessidade de cálcio, de zinco, de magnésio, de vitamina, de ferro. Então, é uma fase que a gente faz os exames de rotina, ferritina, vitamina D. Então, assim, tem exames próprios pra essa faixa etária, tem a questão da imunização, que muitas famílias acham que completou o calendário da pediatria, acabam as vacinas. Não, existe um calendário próprio do adolescente. Viu, viu, Vitória? É. Tomar vacina, hein? Os fenômenos da puberdade, quer dizer, tá na hora certa, vai menstruar na hora legal, não vai ficar pequena, vai crescer depois que menstrua. Então, assim, esse acompanhamento da puberdade também é muito importante. E nessa parte psicológica do adolescente, quando que os pais devem procurar o auxílio de uma psicóloga? Ou até onde essas oscilações, como a Vitória contou pra gente, são normais, são da idade, que é aquela coisa, ah, deixa, ele é adolescente, deixa, é da idade, vai passar, né? E quando que pode desencadear um problema nesse futuro adulto? É, então assim, o adolescente, ele passa pela elaboração de três perdas, três lutos. Não é uma fase fácil. As pessoas acham que a adolescência é uma fase só de alegria, só de felicidade, também é, de descoberta, de coisa boa. Mas, assim, é uma fase dolorida, ele vai perder o corpo da infância, que gera sofrimento, de repente um corpo que começa a mudar e não pede licença. De repente a criança se olha e se vê diferente. Existe a perda do papel infantil, de como eu era, como eu era poupado, como eu era mimado, como eu era paparicado, e de repente a sociedade passa a impor uma série de responsabilidades que muitas vezes eu não estou afim de assumir. E a terceira questão é a perda do papel dos pais, daquilo que eu imaginava que os meus pais eram. Então, meu pai é herói. Cadê meu pai? Meu pai não existe mais, porque agora eu tenho crítica de que ele não era o que eu imaginava. Então, esse processo, ele gera sofrimento. O adolescente lança a mão de recurso. E tudo isso é consciente, doutora? Não, não. Não é. Isso é consciente para nós da área da saúde. É consciente para quem vem de fora só, né? Vitória, você já tinha pensado em uma dessas coisas que a doutora falou agora? Na parte do, ai, por que comigo? Porque você acha que tudo é com você. Mas você tem que entender que é uma fase que você está passando e você está aberto a aprender tantas coisas positivas quanto negativas. Então, é uma fase que você tem que passar. É, exatamente por aí. Agora, para o adolescente, às vezes, a gente traz numa outra linguagem para que ele possa estar se acomodando e ele está entendendo. Porque muitas vezes ele está devolvendo, em forma de agressividade, coisas que inconsciente ele não está sabendo lidar. Certo. Então, ele lança a mão de comportamentos tipo essa labilidade de humor, essa instabilidade, oscila demais, de manhã está feliz, dali a pouco está triste, depois está agressivo, depois responde para a mãe, depois se arrepende. Muitas vezes os pais também não têm traquejo para lidar com essa situação. Isso, isso que eu ia chegar agora. Como ter esse traquejo e que horas pegar firme e que horas passar a mão na cabeça, doutora? É difícil, né? É difícil. Por quê? É. Eu acho assim, se houver dúvida, tenha um profissional junto. Porque muitas famílias, às vezes, elas subestimam o problema e outras superestimam. Sim. Então, muitas vezes, a mãe traz um problema que não é problema. Eu falo, mãe, isso faz parte da adolescência, vocês vão ter que se acomodar, você vai ter que ser mais flexível. Em contrapartida, eu tenho famílias que demoram para entender que o problema é mais sério do que imagino. E eu quero conversar com o Eron também, porque o Eron, ele é professor de adolescentes, né? E, Eron, me fala aí como é que é tudo isso dentro da escola, né? Porque também vem a responsabilidade de passar na universidade, de prestar o vestibular, principalmente no terceiro ano, aquela coisa toda. E é bem isso que a doutora falou. Eles passam para a gente que tudo é festa, mas, no fundo, eles estão segurando tantos sentimentos. Na verdade, hoje, o que eu observo em sala de aula, 20 anos dando aula, é basicamente que aquela ideia do adolescente irritado, né? Que, pelo menos, a minha geração, acho que teve essa imagem, né? O adolescente, ele é irritado. Hoje, não. Os adolescentes, eles estão mais envolvidos, como a Vitória falou, com a tecnologia, né? E eles acabam, muitas vezes, a doutora pode até, de repente, abordar isso com maior propriedade, eles acabam fugindo, né? Eles arrumam fugas, né? Então, na verdade, hoje, o adolescente está um pouco fechado, né? Nós observamos isso, aquela ideia de sala de aula muito agitada. Não, eles, hoje, até estão mais calmos, eu vejo, em sala de aula, né? Muito, na verdade, individualizados ali, né? Eles se relacionam muito por meio das redes sociais. Então, aquele contato maior que existe ali dentro, realmente, eles acabam se restringindo a alguns grupos, né? Eles acabam formando grupos. O que eu observo, em sala de aula, também, é que eles acabam vivendo essa crise maior deles ali, da adolescência, de não saber lidar com determinadas questões, quando eles precisam escolher a profissão, né? Essa fase do terceiro, do pré-vestibular, eles acabam, realmente, se deparando com uma escolha que eles entendem que, ah, é para o resto da vida. E, na verdade, não é. Exato. Não é, você pode mudar, pode dar errado, né? E isso não significa que é o fim da sua vida. Eles sofrem bastante com isso daí. Eron, quero te agradecer pela presença de hoje. Tá bom? Valeu, até a próxima. Valeu, ó. Uma gíria, né? Foi massa a sua entrevista. Obrigado. Muito bom. E é isso mesmo, doutora? Tem amiga sua que também, às vezes, desabafa com o professor, porque não tem esse contato com os pais? Isso acontece dentro da escola? Sim, muito. Às vezes, essas pessoas, elas têm mais facilidade de falar com um amigo do que com seus pais, seus parentes. Então, elas acabam procurando ajuda com quem ela tem mais intimidade, uma certa intimidade maior. Muito bem. E, doutora, quando que a gente faz isso que o Eron falou, né, do adolescente ficar dentro de casa, ficar mais trancado, ficar mais no celular? Quando que a gente deve ficar de olho e quando que a gente deve deixar ele com a sua privacidade? É, a adolescência, ela é marcada. A grande característica da adolescência é a necessidade do grupo, da vivência com o grupo, inclusive, para a aprendizagem. Então, o adolescente que se fecha demais, que fica em casa, que tem poucos amigos, que só vai para a escola e volta, final de semana não interage, só interagem no mundo virtual. Isso vai de encontro também, é um traço de personalidade. Você pega um indivíduo que é mais tímido, que tem mais dificuldade de relacionamento, ele vai se fechando cada vez mais. Isso, com certeza, vai trazer um problema para ele no futuro. Então, assim, o virtual, em excesso, é extremamente prejudicial na adolescência. Eu, como médica de adolescência, eu acho que se eu pudesse fazer um pedido, eu ia pedir para que não houvesse o virtual móvel. É, porque eu acho que está, sim, realmente atrapalhando demais os relacionamentos, principalmente das crianças e dos jovens. É, de todo mundo, mas deles, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, né? Mas eu tenho pego situações drásticas, de vício, em moleque de 11, 12 anos, há pouco tempo atrás, eu peguei um menino que começou, os pais são separados, e ele passou a comprar jogos virtuais, e precisava fazer up, upgrade do jogo, e os pais me procuraram, a gente diagnosticou um problema, né? E aí eu fiz algumas orientações, os pais pararam de intermediar o dinheiro, ele passou a vender coisas de dentro de casa para comprar. Você está brincando? 11 anos? 11 anos. Gente, 11 anos eu nem abri o olho ainda. Mas é. Sério, Vitória? Eu era uma tonta com o olho. E, porra, regra, tem que ter limite. É, porque o difícil é que o adolescente, ele também está muito seguro de si, né? E não sei se é com você também, Vitória, se já aconteceu isso na sua casa, de você virar e falar, mãe, não invade minha privacidade, né? Que nem meu filho tem senha no celular dele, né? Mas, por exemplo, no começo, quando ele era mais novo, ele não tinha nem celular, né? Depois a senha era minha. Hoje, que ele está quase um adulto, ele tem a senha dele. Acontece isso com você também? Você acha que às vezes estão invadindo a tua privacidade, depois você volta atrás e fala, pô, não, é minha mãe, é meu pai. Sim, acontece muito isso. Você chega a um momento que você quer ter só a sua privacidade, você quer ter o seu momento. E aí, você acaba sendo um pouco grosso com seus familiares, mas depois você recua um pouco. Você ajuda em casa? Sim. Ajuda bonitinho. Você faz com seus compromissos. Fala a verdade, Vitória. Sim. Muito bem. Brincando com você. E, olha, para finalizar nosso assunto aqui com a adolescência, quando que a mãe ou o pai devem se preocupar que tem alguma coisa errada? O envolvimento com um amigo que está trazendo uma droga para dentro de casa, ou está indo mal nos estudos? Qual é o primeiro sinal que o adolescente dá para os pais ficarem com a anteninha bem de pé? Eu acho que é mudança de comportamento. Então, por exemplo, a questão da escola é o marcador. Era um adolescente que vinha bem, ele era mediano, ele era bom aluno. De repente, de uma hora para outra, ele tem uma queda abrupta no rendimento escolar. A questão da sociabilização. Ele era um adolescente que tinha amigos, que no fim de semana saía para ir a um cinema, para tomar um lanche, para encontrar o grupo. Ele se fecha, se isola e não quer mais encontrar o grupo. Então, assim, alimentação. Adolescente que, de repente, ou passa a comer demais, ou de repente interrompe, para de comer. Toda mudança abrupta, a questão do sono, ou dorme muito, ou deixa de dormir, fica a noite inteira acordado. Então, qualquer mudança abrupta de comportamento leva a gente a imaginar que possa estar havendo aí um uso de droga, bullying, alguma coisa na área da sexualidade. Então, é bom procurar ajuda. Muito bem. Doutora, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Muito bom o nosso bate-papo, viu? Obrigada. Vitória, linda de viver. Parabéns, tá? Obrigada pela menina linda que você é. Daqui a pouquinho passa a adolescência. Você vai ver só. Daqui a pouquinho você vai olhar e falar, olha lá, tô com idade da Mira. Mas aí você vai ficar com saudade. Só com saudade. Obrigada.